O presidente explicou ponto a ponto o relatório do Conselho Nacional de Justiça sobre a inspeção feita no Piauí. Começou pelo nepotismo. Não há qualquer situação relacionada com magistrados. Esses possíveis casos de nepotismo estão apenas entre servidores. Quero dizer que os casos de nepotismo envolvendo magistrados já haviam sido desfeitos e, portanto, não há nenhuma situação que, na minha opinião, se configure nepotismo. Cargos comissionados acima do permitido. O presidente discorda. Afastamento dos comissionados comprometeria o funcionamento do tribunal. Se nós destituirmos os comissionados no número que o CNJ recomenda, provavelmente nós pararemos os serviços judiciários em todo o Estado. Pararemos. Porque não temos ainda servidores efetivos para ocuparem essas vagas. Então, vamos ver o que é melhor. Se é, se continuar com isso até, efetivamente, procurar se ajustar a situação de comissionados ao número de servidores efetivos, ou se simplesmente se exonera essas pessoas e a justiça para de uma certa forma. Superfaturamento na construção do Fórum Central. A obra foi iniciada numa gestão, numa administração anterior à do desembargador Luiz Rego e à minha. E foi paralisada nessa mesma gestão. Eu tensionei e tensiono ainda, e vou fazer isso agora, recomeçar a obra. Só, só que eu me precavi. O desembargador que me antecedeu na presidência não teve condições de prosseguir com a obra, porque não tinha suporte financeiro para tanto. Eu tive a felicidade de ter o apoio do governo do Estado e mais as outras entidades interessadas em que construíssemos o nosso Fórum. Então, todas as entidades, somando esforços, deram essa ajuda ao Judiciário, inicialmente de 5 milhões. Eu pretendia, estou com esses 5 milhões em caixa, para retomar as obras. Outra explicação. Oficiais de Justiça fora do trabalho. Novamente, o presidente discorda e esclarece. Três oficiais de Justiça fora de suas respectivas funções. Querem ver por quê? Dois, um arquiteto e um engenheiro, deslocados bem aqui para o setor de engenharia, sob pena do setor de engenharia, não poder levar a cabo, levar a bom termo, a reforma desses prédios bem aí, para o próprio CNJ colocar em prática a atividade de apoio ao Tribunal de Justiça. Dois, qual é o clínico que tem nisso? Eles vão voltar para as funções deles. Na hora que eles se tornarem prescindíveis lá, eles voltarão. Outra situação, tem uma outra oficiala de justiça, oficiala de justiça, que é subsecretária, correto? E pode, perfeitamente. Celeridade no julgamento dos processos. Fala-se, por exemplo, que há processos, pode olhar no relatório, em meu nome, por exemplo, teria 89 processos em meu nome, comigo, 89 processos, dependendo de julgamento. Meu Deus do céu, eu estou há três anos, há três anos, dois como corrigidor e um como presidente, sem função judicial. Meus processos, na verdade, foram redistribuídos. Como é que pode ter processo comigo? Desbarrador Nildomar, há mais ou menos esse número em poder do Desbarrador Nildomar. Desbarrador Nildomar não deixou um processo por julgar e aqueles que lhe foram conclusos depois de ele estar aposentado, foram redistribuídos. Quer dizer, são dados apanhados dos nossos relatórios. No final, o presidente do Tribunal de Justiça deixou bem claro, respeita o relatório do CNJ, não pretende sequer questioná-lo, mas também reconheceu, há muitos dados defasados, que não mais correspondem à realidade de hoje. E isso aborreceu o presidente. Eu apenas considero, considero que talvez, pela pressa com que uma inspeção dessa é feita, pela falta, mais das vezes, de dados mais concretos, pelo aproveitamento de dados estatísticos defasados, certo? Algumas informações não são mais hoje, poderiam até ser naquela época, não são mais hoje reais. Obrigado. Obrigado.